Oi galera, vamos almoçar aqui em Copacabana Olha aqui o capitadão de Copacabana Praia fica mais ou menos uns 100 metros O senhor fica aqui, vai querendo ir embora Vai agoniado Restaurante aqui, o nome é O Templo Esse de crente Suas aqui ó Agora vamos pra mais uma missão Não mais aqui em Rio de Janeiro E sim, vamos para... Vai mostrar a praia papai não? Você tem uma operativa bem No momento vamos ao hotel Ando e vamos pegar o carro Vamos para a outra capital Vamos para São Paulo Sem ser que São Paulo tem de melhor Olha esse parque aqui ó Parque aqui muito bonito, aqui na Copacabana A gente tem um ladrão aqui mas Lobo marombeiro aqui tá preparado Olha os trombadinhos daqui Vamos ver Aqui nós Galera ali ó Tão impressão que são pessoas E... Pessoas do... Olha o hotel aqui Olha o hotel aqui, Copacabana que a gente tá É, natural que vai ganhando Parece o hotel Esse que tá aqui, esse cara cantando Tão aqui no hotel Tão aqui no hotel Tão aqui no hotel ... Tão aqui no hotel Tão aqui no hotel